e belezinha belezinha beleza galera então vamos lá então mostrar como é que você vai estar montando a essa m4 aqui né mano que vai estar muito top que essa que eu tô usando aqui com 43 por cento de recoil mano é uma das melhores mano até agora eu não vi nenhuma com mais do que isso tá primeira coisa você vai precisar ter aqui o seu vendedor aqui ó é no gane né você vai comprar essa m4 aqui que a primeira tá mais simplesinha você pode comprar ela você pode pegar e dos npcs do das ia né a m4 mais simples que tiver se a gente vai precisar dela então já vou colocar ela para cá já veio para cá né ela e além delas aí você vai precisar das peças tá vamos lá então as peças primeira coisa vou deixar vou deixar essa aqui com o cartucho normal dela tá para ela ficar com a recarga um pouco mais rápida tá então não vou precisar trocar cano também vou usar o mesmo cano dela que já vai dar um recoil normal tá então vamos começar por aqui a primeira coisa você vai comprar esse supreme aqui tá que é esse ar-15 supreme charge handling tá então você vai puxar um desse aqui para cá tá vamos precisar também aqui é vou ir na ordem aqui tá conforme eu for vendo aqui eu vou lembrando das peças então a gente vai precisar desse eita meu coisa que falou meu celular que a o senhor falou aqui supra vamos lá então vamos precisar desse supreme vamos precisar aqui do dvg ddfg tá que é o empunhadura ali para você segurar na frente vamos precisar também desse jps jpg s10 eu não lembro se essa arma aqui que se ela tem deixa eu só ver se ela tem o jps não não é por aqui que eu vejo onde que eu vejo que ela foi a primeira aqui né essa aqui deixa eu ver se aparece aqui ela não tem uma não tem então é bom você comprar também essa pecinha aqui tá que é esse jpgs 10 tá você vai precisar de um desse aqui um desse aí vamos precisar também do cano tá porque esse cano que ela tá usando do cano não é o corta-fogo eu não sei se é corta-fogo o nome daquilo mas nós vamos precisar de um da caminho também não é esse 10 não tô confundindo é o 12 aqui ó e calma aí deixa eu ver qual que é o melhor o 5% de recolho e esse é o 7 não então é aquilo ali mesmo é o 10 esse aqui mesmo tá e aí vão precisar também disso aqui aí aqui fica seu critério tá nós vamos precisar do de de 12 tá 12 tem esses de 13 aqui mas hoje de 13 eles recolho 8 tá e o de 12 dá o recolho de 12 então vamos pegar o de 12 aí de 12 nós temos esses três aqui tanto faz os três vai ser a mesma coisa tá lá recolhe 12 recolhe 12 e esse outro também recolhe 12 tá então você escolhe o que você achar melhor tá a cor que você achar mais bacana eu vou montar ela toda pretinha igual tá outra ali então vou pegar pegar esse primeiro aqui tá poderia pegar esse aqui também mas não sei mano esse aqui tem esse buraco que eu não sei vai que falta alguma peça então vou pegar esse aqui até porque também esse é mais barato né não mesmo preço os dois o que é mais barato mais caro é esse aqui é esse é mais caro então esse é mais barato beleza escolhemos aquele ali vamos precisar agora aqui do micro front caso você queira já tirar a mira já tá pronto para tirar ali com aquelas mirazinha padrão ali então você vai pegar aqui um micro front pode ser esse ou pode ser simumbus aqui também tá você a seu critério vou pegar esse aqui micro front e vou pegar também o micro hair que aquela parte de trás que esse aqui beleza então pegar esses dois aqui eles são os mais baratos bem que esse aqui também deixa eu ver aqui é esse aqui ele é 42 eu vou pegar esse aqui em bus hair e vou pegar o outro aqui também que é mais barato tá então esses dois aqui beleza depois desses dois aí a gente vai precisar também ali vamos ver o que que vai precisar mais daqui dessa parte nada você vai rolando e agora um pouco se você quiser o silenciador você vai precisar de duas peças a mais vai ficar mais caro ou você pode pegar direto o vulcan aqui que também dá um efeito bom só que não vai ficar silenciado mas tanto faz né mano porque tem dois vou fazer isso contém esse daqui que o carro o fogo vai sair para os lados eu prefiro esse tá não vou montar com o silenciador vou montar com vulcan beleza então vai com vulcan aqui e também vamos precisar pegar agora que o dg grip que esse aqui vai dar mais 10 ou você pode usar esse aqui o modo de gripe também que dá mais 8 né mas se você tiver o dg gripe pega o dg gripe colocamos aqui o dg gripe e agora a mira né se você quiser usar uma mira você coloca pega esse aspecto né se você tiver ou pegar razo junto com os negócios lá mas eu não vou pegar nenhuma vou deixar daquele jeito além disso vamos precisar também do moe tá esse moe aqui juntamente com ele a gente vai precisar também desse boot pack aqui beleza então o moe stock e o boot pack tá eu não lembro se essa arma tem já o moe mano se tiver aí aqui ferrou porque a gente vai ter que tirar ela não tem ela vem com esse outro aqui ó não é o moe tá beleza porque o moe usa aquele negocinho ali que coloca no ombro essa borrachinha aqui ó e a alivia então fica mais fácil para você controlar tá então por isso que a gente vai pegar ele pronto só essas peças aqui então tudo aqui vai sair por dois mil quatrocentos e trinta dólares beleza aqui são as peças e agora vamos montar ela você vai inspecionar para você primeiro tirar as peças né tira o pente tira esse grip tira o gary que aquela parte lá de cima tira esse gás aqui tira mais esse gin vamos tirar esse moe aqui que a gente vai usar outro tira esse m4 não m4 deixa aqui porque ele não é bem só ele que vai tirar a gente vai tirar só essa partezinha aqui tá então não dá de tirar ele assim ainda deixa eu ver aqui é aqui é o parte da aqui é o cano a gente vai precisar depois a gente muda ele tá vou mostrar como é que você vai mudar aí por enquanto deixa assim e vamos tirar esse nylon style aqui também tá esses três aqui tirou e agora vamos colocar as peças aqui né vamos começar colocando aí o pente cadê o pente o pente eu comprei não comprei mas tudo bem vamos lá vamos pegar então primeiro esse aqui aqui já tá aqui coloca isso só ir puxando tudo aqui para cima da arma tá só você vir puxando que ele já vai encaixando tudo lá e já vai ficando dg isso 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 mais 43 beleza ela não tá tá ainda porque tá faltando pente tá então vou pegar esse pente aqui falei que ia colocar o pente normal dela então vamos deixar o pente dela mesmo pronto tá lá tá não mas esse pente é muito escroto mano vamos ver se tem um pente aqui melhor mas aí vai aumentar um pouco o preço né então tirar esse pente aqui dela também vai aumentar que não vai né mano porque ele vai pronto lá o reload time menos 12 por cento de time tá ela vai recarregar bem mais rápido com esse cartucho ali ó esse aqui ele tem ó aqui ó o o reload time de 6 se você usar o de 60 ele vai para mais 16 mais 10 tá vai demorar muito para ele vai carregar e pronto já tá feita que ela mano só isso aqui aí o modelo ela ficou 2.15 tá porque que o modelo ficou alto porque eu esqueci de mudar ainda alguma coisinha aqui moçada pera aí é isso aqui ó a boca dela coloca isso aqui ainda continua a mesma coisa morre o mono não consegui baixar mano eu não sei porque eu não consegui baixar acho que o silenciador vamos ver se é silenciador vamos meter aqui o silenciador então vamos pegar aqui o preto mesmo o ruim que o silenciador já é mais caro né velho aqui olha lá 1500 esse aqui é 1800 além do silenciador para você colocar você precisa do silenciador e do SF essa peça aqui ó S3 FP tá aqui ó SF3P você precisa dessa peça aí você coloca essa peça aqui ó no meio aqui e traz silenciador para cá pronto juntou agora você coloca lá só primeiro eu preciso tirar aqui essa boca aqui pronto tirei a boca coloquei pera aí deixa eu só ver confirmar aqui a precisa do espaço pronto agora sim e quando você vai colocar aqui o silenciador ele vai aumentar um espaço a mais então você precisa ter espaço na frente e atrás da você poder montar tá agora vamos ver aqui ó 2.15 de moa 43% ficou top demais mano essa arma aqui mano tá muito doida tá muito top né então ela ficou até melhor que a outra porque a outra ela tinha 43 cadê a outra que tá ali ó tá aqui comigo aqui ó essa aqui ela tinha 43 mas o moa tava baixo bem baixo né essa aqui já ficou com o melhor 2.15 eu não sei se o morro é melhor mais ou para menos comenta aí fala para a gente beleza que ela tá recarregando mais rápido e o momento a currar se não sei bem o que que é não sei quanto eu acho que se não me engano esse morro quanto menor melhor tá mas aqui ficou boa eu não sei porque que deu isso acho que é por conta aqui do meio que o cabo tal mesmo tá faltando só a mira dela ali né aí a mira a gente pode por essa tela de aqui só que a pilha de ela não combina com aquilo ali então deixa eu ver se tem uma outra mira que não tem depois disso aqui você pode vender as outras coisas tá eu vou tirar esse silenciador galera que eu vou usar essa daqui sem silenciador que essa aqui eu vou usar quando eu tiver ruxando lá dentro tá então vou tirar aqui direto para o S3P e vou acrescentar esse aqui ó esse aqui dá mais 20 de recoil esse aqui dá mais uma nossa senhora que diferença em 43 um pouco pronto não mudou muita coisa mas ali já deu aí essas outras peças que você tirou você pode vender só você vê que no vendedor do ganho e vender essas peças beleza que você não vai precisar mais né são peças que vai até dar um preço melhor ainda aí para a sua arma né então vender pronto vendi tô com dinheirinho ali ó melhor e tá aqui minha arma e agora eu posso usar já direto ela ali e tá alternando entre essa mira a vantagem dessa arma aqui é que ela com aspectos e por exemplo por ela aqui ó aqui ela aqui ó na mão tá vendo vou dar um tiro uma rajada ali para vocês verem ó ó segurei ó lá o tiro ó tudo no mesmo lugar ó isso aqui no no tirinho simples ó lá tudo a bolinha ficou perfeitinha né deixa eu ver quantas munição sobrou vou trocar de pente aqui vou colocar o de 60 agora só para vocês verem uma coisa e se liga agora no quando ela tá no modo automático olha olha como que sai o tiro e olha lá espalhou bem pouquinho cara tá muito boa ela espalha pouco mano ó e você vê que os tiros saem ó na bolotinha filho tá perfeita essa aqui hein tá muito boa mano então comenta aí se você já tinha visto essa essa pré-definição aqui tá E aí como eu falei da da mira agora é só arrastar ela para cá ó opa calma aí a mano porque eu coloquei essa aqui não dá certo vai tem que ser aquela outra tá com a outra dá melhor que essa aqui aquela que levanta ali embaixo vou colocar ela aqui para vocês verem a mira que eu tô falando a outra é essa aqui ó é a micro hair aqui ó essa aqui dá certo de usar com com a mira você pode por aqui ó ó como que ela fica ela é uma bolinha ali até melhor para você tirar né e com ela você só arrasta que a espectro para cá ou pronto você já tá com a mira aqui ó tá mira aí vai vai para trocação você dá um inspecionar rapidinho aqui ó já puxa a mira de volta e você já tem aqui para combate fechado juntinho mais perto beleza então é isso moçada deixa eu voltar aqui esse é o vídeo da arma aí como é que tá com silenciador ela vai ficar bem melhor né mas aqui ficou top também então é isso deixa o likezão tamo junto é nós valeu fui